Música Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A comissão parlamentar de inquérito, presidida pela vereadora Mari Pimentel do Novo, se reuniu nesta segunda-feira. A CPI investiga possíveis irregularidades em compras realizadas pela Secretaria Municipal de Educação. Na reunião desta segunda-feira, a CPI deu seguimento à apreciação de requerimentos. Em meio à discussão e votação das solicitações, alguns membros da CPI deixaram o plenário. Com a presença de seis vereadores, a comissão aprovou a realização de oitivas com ex-secretárias de Educação de Porto Alegre, Janaína Aldino e Sônia Maria da Rosa, além dos ex-secretários adjuntos da pasta, Cláudia Pinheiro e Mário Gomes de Lima. Logo depois da votação, o vereador Mauro Pinheiro solicitou verificação de quórum. A senhora tem que fazer verificação de quórum, vereadora. A senhora não está em casa, vereadora. A senhora está numa sessão plenária na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Posso lhe ajudar a explicar? Isso está difícil. A senhora não tem que explicar. A senhora tem que cumprir o regimento, vereadora. Com 20 anos de casa. A senhora tem que cumprir o regimento, vereadora. Vereadora, você quer mandar em mim? É assim que tu manda uma mulher? Não quero que a senhora cumpra o regimento, vereadora. Vereadora, é assim que você manda com a sua esposa em casa? É assim que você trata uma mulher? É me mandando, vereadora. Vá para o seu lugar e se obedeça disso. O meu lugar é aqui, vereadora. A senhora cumpra o regimento. Se você quer gritar e fazer um ato de machismo, não vai ser comigo. Aqui não tem ato de machismo. A senhora é autoritária. A senhora é uma presidente autoritária. Não está cumprindo o regimento. Uma mulher não faz o que você quer, ela é autoritária. E parece que você está tendo dificuldade. Vereador, deixa eu explicar uma coisa. De acordo com a regra dessa Câmara de Vereadores, isso aqui não é uma sessão plenária. No entendimento do vereador Mauro Pinheiro, para a votação ser considerada válida, é necessária a maioria absoluta dos membros da comissão, ou seja, sete parlamentares. Número que foi registrado pela vereadora Mário Pimentel no início da CPI. Ainda durante a CPI, também foi aprovado o requerimento para a convocação do empresário Jailson Ferreira da Silva, dono da empresa que a Esmed comprou os materiais pedagógicos. Também foi aprovado o requerimento que solicita ao Executivo, relatório das visitas e agenda de reuniões da ex-secretária Sônia Maria da Rosa. Durante a CPI, o vereador Cláudio Janta encaminhou outro requerimento pedindo a unificação das duas CPIs no Legislativo que investigam a atuação da Esmed. Há duas semanas, eu só vejo uma saída para essa casa, eu só vejo uma saída para nós investigar. Tudo isso que acontece, que está noticiado na imprensa, está noticiado até por órgãos do próprio governo, é unificar essas CPIs. Nós não vamos a lugar nenhum, em 250 anos dessa casa, eu nunca vi essa casa funcionar com duas CPIs, já participei de várias, fui presidente, fui relator, vice-presidente, já participei de várias. Nós não vamos a lugar nenhum, em nenhuma das CPIs. Então eu faço um apelo aqui às bancadas, à mesa diretora, às lideranças de oposição e do governo, para a gente sentar e procurar, de alguma forma, unificar essas CPIs, porque do jeito que está, nós não vamos a lugar nenhum, vai vencer o prazo e nós não vamos fazer o nosso papel, que já foi dito aqui, que é investigar. A vereadora Mária Pimentel indeferiu o pedido, pois, segundo a parlamentar, não existe previsão regimental para o fim de uma CPI sem ela ter sido concluída. Depois da CPI, a vereadora Mária Pimentel e outros integrantes da comissão questionaram uma reunião ocorrida em julho do ano passado, com a presença da ex-secretária de Educação, Janaína Aldino, com o prefeito, procurador do município e empresário, Jailson Ferreira da Silva. A parlamentar quer investigar o motivo do encontro. Então, damos um passo adiante, já mostrando que os empresários que foram contratados já estavam no passo municipal, recebendo a atenção dos secretários, a atenção da antiga secretária, para que depois, uma semana depois que a secretária, a Sônia assumiu, começassem as compras de mais de 30 milhões sem licitação. Para a próxima segunda-feira, a CPI convocou duas servidoras da ESMED, que assinaram os documentos de compra dos materiais pedagógicos encontrados nos depósitos da Prefeitura. Segundo a vereadora Mária Pimentel, caso não haja quórum, as servidoras serão convidadas a prestar depoimento. Agora, no Jornal da Câmara, recebemos o diretor de Educação da IPTC, Carlos Pires. Vamos falar sobre a redução de vítimas fatais no trânsito da capital entre janeiro e julho de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Nós, da IPTC, que agradecemos. E, realmente, a gente teve, nesse período, uma redução de fatalidade, de óbitos, que vem, dentro do que a gente imagina, trabalhando em educação e fiscalização, justamente para fazer com que esses números, que são números assustadores, anualmente venham baixando aqui na nossa cidade. Certo. Então, para a gente ser mais preciso aqui, diretor, de janeiro a julho de 2023, tivemos 37 mortes no trânsito. Em comparação com o ano passado, nesse mesmo período, foram 40. Ainda na consideração, na avaliação da empresa, é um número considerável, né, diretor? E cada uma que seja, é um assilamentar, né? E, evidentemente, mas a gente vê que tem uma redução nesse período, né? Sim, na verdade, o mesmo Céssia, na realidade, o que a gente imagina, né? Qualquer fatalidade, qualquer óbito que tenha no trânsito, seja qual for o número, para nós sempre é um grande problema, porque, enfim, são famílias que ficam lutadas e a gente trabalha justamente para que isso venha, com que a gente consiga fazer a redução gradual. E a gente tem alguns setores, os pedestres e os motociclistas, que a gente vem trabalhando muito fortemente, porque são a parte mais fraca do trânsito e são os maiores números de óbitos, né? Tanto na parte de pedestres, quanto de motociclistas. Então, por isso, a gente vem desenvolvendo várias campanhas, junto com os pedestres, com os pedestres idosos, que dentro desses números a gente tem que um grande percentual são de pessoas com mais de 60 anos que são vitimadas no trânsito. Então, nós temos lá, junto à educação, um projeto que a gente chama de PDS-12, né? Que a gente trabalha justamente com toda essa gama de pedestres para orientá-los na travessia, cuidar a calçada, buraco, principalmente aí um pouco mais no jovem, que quando esteja em deslocamento na via pública, ele evite usar o celular, porque é um grande problema, uma desatenção, muitos acidentes, muitos óbitos nesses casos. A gente, através de câmera, a gente vê que ele está falando no celular e isso causa uma preocupação muito grande para todos nós que trabalhamos com a educação. Pois é. Para corroborar, né, diretor, o que o senhor está dizendo aqui, 43% das vítimas fatais foram pedestres, maioria do sexo masculino e com mais de 60 anos, né? Exatamente isso, exatamente isso. E é neste meio que a gente tem trabalhado muito forte, vamos continuar trabalhando para que a gente consiga reduzir esses números a números que a gente entenda que, mais uma vez, a gente consiga reduzir esses números. Queremos chegar, claro, que até pode ser um número, uma utopia, mas chegar a zero num ano. Mas a gente trabalha, se a gente lembrar, há poucos anos atrás, os números eram bem maiores e, através de muito trabalho, de muita educação, de muita fiscalização, a gente vem conseguindo reduzir esses números, tanto nos PDS quanto nos autossiclistas. Certo. E esses números aqui, diretor, esses 43% aqui, incluindo, eu chamo a atenção dessas pessoas com mais de 60 anos, é em função, a gente pode dizer, de uma série de fatores, né, diretor? Pela locomoção mais lenta, né, da própria pessoa, enfim, a própria desatenção do motorista no momento que essa pessoa está fazendo a travessia. Traz um pouquinho para nós desse contexto, assim, desse cenário. Sem dúvida nenhuma, muito da desatenção, muito porque essa faixa etária tem um pouco mais de dificuldade de locomoção. A gente orienta muito a eles para que obedeçam e passar sempre quando o sinal for verde para eles. Mesmo que ele acione a botoeira, não venha carro nenhum, que ele crie o hábito de atravessar quando estiver verde para ele. E, principalmente, os motoristas, que a gente, infelizmente, ainda vê. O PDS terminando a travessia, abriu o sinal verde para o veículo e ele, independente do PDS já estar terminando ou terminado a travessia, ele arranca o veículo. Aguarde mais um, dois, três segundos e faça. Contribua para que o PDS faça essa travessia com toda a segurança. Isso a gente vê comumente na cidade, né, diretor? Ali está terminando a travessia, está piscando ali, dá tempo de passar, mas o pessoal já está ali impaciente muitas vezes. Exatamente isso. Então a gente trabalha também bastante com o nosso motorista para que ele respeite mais o PDS. Até porque todo motorista, e isso é um dado real, todo motorista em algum momento ele é PDS. É verdade. Em algum momento ele é PDS, e sendo PDS, quando ele estiver atrás do volante, ele se coloca não como motorista, mas como o PDS que precisa de um pouquinho mais de tempo para fazer essa travessia com total segurança. Sim, muitas vezes poderia ser os pais, os avós, né, de quem está no volante. Exatamente isso, exatamente isso. Então a gente trabalha nessa... Muitas vezes a gente aborda o próprio motorista no semáforo, ele pede para que ele entenda que a travessia do PDS idoso, ela se dá um pouquinho mais, com mais demora, e quem está no volante tem que ter um pouquinho mais de segurança, enfim, e respeitar aquela pessoa que está fazendo a travessia no lugar correto, na faixa de segurança e com o sinal a seu favor. É, isso é importante também, né, diretor, também, a educação do próprio PDS, né, não dá para atravessar em qualquer lugar, né, ou é muito mais perigoso atravessar em qualquer lugar do que naquelas locais dirigidos. Determinados, exatamente. E isso também, a gente trabalha muito com o PDS idoso, é que ele faça a travessia no lugar correto, e no momento que o sinal esteja verde para ele, mesmo que não venha nenhum veículo. Por quê? Porque os veículos são muito rápidos, e às vezes, estando verde para ele e o PDS passando, no momento que não é o momento dele, pode acontecer o acidente. Então a gente trabalha muito para que ele atravesse quando o verde for propício a travessia do PDS. É aquela ilusão, né, de que vai dar tempo de passar e muitas vezes não dá, né. Muitas vezes não dá, exatamente. E uma batida, uma velocidade mínima que seja, dentro da via ali de 60, já é um estrago muito grande. Muito grande. E a gente tem a outra, a nossa outra preocupação também, né, é com as motos, né, que a gente sabe que é um número grande de acidentes, que o motociclista, quando ele se acidenta, a grande maioria das vezes são lesões graves, né, porque ele vai ao chão, enfim, bate no outro carro, sempre são lesões graves que causam problemas por muito tempo para ele. Então a gente trabalha muito, a gente tem duas ações diretas, né, que é o motociclista seguro, e temos Blitz também, duas rodas, né, que é para fazer a conscientização dos motociclistas, que eles têm um potencial na mão deles, que eles são os primeiros que podem reduzir os números. E junto a isso a gente tem trabalhado muito forte ao Sindicato Motos, que é o Sindicato dos Motociclistas, e também ao Sindicato das Empresas de Teleentrega, trabalhando direto com os dois sindicatos para que a gente reduza esses números. Porque também é de total interesse de todos nós, e principalmente dos sindicatos, que esses números se reduzam bastante, porque reduzindo bastante é muito menos gente machucada, gente ferida e muito menos óbitos. A pressão do tempo ali, né, de fazer a entrega rápida e tal, né. Exatamente, então... É um fator também. O próprio Sindicato das Empresas trabalha isso muito forte, não fazendo com que o motociclista tenha essa pressa para entregar, que tenha o tempo normal de uma entrega, que não precise fazer coisas que não se deve fazer em uma motocicleta. Quando o senhor fala, diretor, de orientações, né, os motociclistas, né, que tipo de dicas ou de mensagens que os senhores costumam passar para ele? Bom... Diante das principais... As principais. Ele tem que entender que, por ele ser um veículo pequeno, muitas vezes o próprio pedestre não consegue enxergar uma moto no meio de dois carros, entende? Então a gente vê muitos casos de atropelamento por moto, que a moto vem no meio dos veículos, o pedestre não vê e ele também não vê o pedestre. A gente trabalha muito na segurança da própria moto, né, pneus em dia, freio, iluminação, enfim, todos os itens de segurança que uma moto tem que ter para justamente dar a maior segurança possível para quem está pilotando esse veículo, né. Equipamento, né, equipamento é fundamental, o capacete, né. Capacete é fundamental, né, até porque... De boa qualidade, enfim... De boa qualidade e é uma exigência que o próprio Cláudio faz, né. Que ele se desloque, em qualquer deslocamento que ele faça, seja de capacete. Diretor, a gente tem dentro desses números aqui, né, por exemplo, zonas leste e norte foram as regiões com os maiores números de acidentes. O que que explica essa situação, assim, é o trânsito mais intenso, o que que acontece nessas regiões? Na verdade, a zona leste, principalmente a zona leste, né, porque a zona leste nada mais é do que a transferência das pessoas da zona sul até a zona norte, né. E, claro, obviamente, a zona norte é um atrativo por si só, né. Então, é muito maior movimento de veículos, muito maior movimento de motos, muito mais travessias de pedestres, nas grandes avenidas que tem na zona leste e na zona norte. Então, a gente também tem esses números que na zona norte e na zona leste acontecem maior número de acidentes. E é justamente nessas áreas que a gente mais trabalha a educação para evitar esse tipo de acidente. O que que os senhores percebem, diretor, em termos de intransigência, assim, dos motoristas? É a velocidade, é a ultrapassagem de lugar proibido, é a própria desatenção, é o celular, como falamos agora há pouco? Bom, é um conjunto, né, de fatores, né. A própria cidade, né, ou seja, as pessoas querem se deslocar mais rápido, não tem muita noção do risco que ela pode causar para outras, né. Então, esse problema da sair atrasado, isso é um problema seríssimo. Celular, então, a gente... É um passo e meio para uma fatalidade. É um passo e meio, porque ele, querendo ou não, ele tira, tira totalmente a atenção de quem está no volante, né. Então, a gente sempre diz e sempre trabalha para que as pessoas saiam 5, 10 minutos mais cedo de casa, do horário habitual para chegar aonde precisam para que eles tenham essa folga para não precisar andar muito rápido, para andar dentro da velocidade máxima da cidade, que é 60, né. E, dessa forma, faziam o deslocamento com bastante segurança e causando, assim, com certeza, o menor risco de acidentes. Muitas vezes a gente vê nas vias aqui, né, a gente está andando e já percebe o carro da frente, dando um pouco de zigue-zague aqui, diminuindo, e passa por ele e vê ele está aqui, né, mexendo no telefone. Isso é um problema crônico, né, essa coisa, né. Uma epidemia quase, digamos assim. Isso, esse é um problema não só aqui da cidade, como no país inteiro, né, os números de acidentes que envolvem o uso indevido do celular, né, realmente é muito grande, a gente sabe que isso é muito complicado, mas, nesses casos, a nossa, tanto a educação e a fiscalização, estão agindo diretamente nisso, que é para a gente conseguir baixar esses números que a gente está vendo que não são números que a gente deseja muito hoje, pelo contrário, né, pelo contrário, nós trabalhamos sempre para que esses números cada vez sejam menores, para que as pessoas consigam sair de manhã e voltar à tarde com segurança em todas as vias da cidade. Perfeito. E é um segundo de desatenção e o problema pode ser bem grande no trânsito. É um segundo, é meio segundo, é uma olhada no lado, é uma olhada no visor celular ali e as coisas podem desencadear um acidente muito grave, né. Vou dizer que eu fico nervoso, diretor, um relato pessoal aqui, creio que de muitos dos nossos telespectadores, quando a gente está num trânsito um pouco mais lento, né, e aí tu olha pelo retrovisor e o motorista de trás está aqui, olhando, ai, 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 não, daqui a pouco é uma distração e ele encosta no teu... É justamente isso, então, nós voltamos a dizer, e a própria RPTC vem trabalhando muito fortemente, para que esses números também baixem no próprio planejamento. Enfim, a gente está adquirindo equipamentos semafóricos novos para a cidade inteira, para que a gente consiga reduzir os congestionamentos da cidade e desta forma fazer com que as pessoas se desloquem com muito mais segurança, com muito mais rapidez, não de velocidade, mas a fluidez do trânsito, né, que é para chegar nos seus locais, na sua casa, ou no seu trabalho com segurança total. E as câmeras pegam, né, diretor, quem está no celular ali, né. Sim, sim, sim. Fica o alerta aí também. É, realmente pegam, né. Então, a gente trabalha dessa forma para que a cidade se movimente melhor, com mais fluidez e muito mais segurança. Muito bem, a gente conversou aqui no Jornal da Câmara com o diretor de Educação do EPTC, Carlos Pires. Diretor, gostaria que o senhor, para a gente encerrar, deixasse uma mensagem aqui aos nossos telespectadores, especialmente, né, bom, em algum momento todos somos pedestres, né, então o senhor deixa essa mensagem aí para a sociedade porto-alegrense, né, para que a gente possa ter um trânsito melhor, mais humano, mais tranquilo, digamos assim, dentro do possível, né. A gente sabe que o movimento, ele é sempre intenso, né, ele gera um certo estresse, todo mundo tem o seu estresse ali do dia a dia, mas que no trânsito, né, a gente possa ser um pouco mais humano, pelo menos, né. É, eu diria diretamente ao nosso motorista o que a gente acabou de dizer aqui. Todo motorista, em algum momento, ele é PDS. E, em sendo o PDS, se todo motorista respeitar o PDS como ele quer ser respeitado, eu tenho certeza absoluta que esses números vão baixar, esses acidentes com o PDS vão reduzir bastante, porque tanto nós, EPTC, temos essa obrigação de fazer os números baixar, mas, principalmente, o próprio motorista e o próprio PDS, um respeitando o outro, nós sabemos que, e a gente vai conseguir, com certeza, fazer com isso baixo e, principalmente, que todos cheguem às suas casas com total segurança. Isso é importante, né. Diretor, muito obrigado pela entrevista, pelas orientações, pelas dicas, e fazer um bom trabalho para o senhor e para a equipe toda da EPTC. Muito obrigado e nós que agradecemos. Muito bem. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto